Eu queria ler um versículo aqui, irmãos, no livro de Colossenses, Colossenses no capítulo 3, e no verso de número 15, uma palavra muito conhecida da igreja, 3 e 15, diz assim, E a paz de Deus, para o qual foste chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Amém. Bom, irmão, eu pedi para o pastor, para mim, agradecer, minha palavra é de agradecimento, irmãos, ao pastor Samuel, no dia, no final do mês de agosto, e mais precisamente no dia 23 de agosto, eu estava sentindo, irmãos, fortes dores abdominais, assim, do lado direito, mas uma dor insuportável. E aí, eu fui no hospital, para ver o que que era, né? Aí cheguei lá, eram umas 9 horas da manhã, mais ou menos, aí foi aquela bateria de exame. Inicialmente foi exame de sangue, depois foi ultrassom, depois foi tomografia, e quando foi, mais ou menos, umas 4 horas da tarde, eu ainda estava no hospital, e aí o médico, o doutor Vicente, falou para mim que eu estava com uma apendicite aguda, e tinha que ser operado em caráter de urgência. Aí, já me chamaram num local lá, prepararam minha internação, e eu internei na quarta-feira. Só que naquele dia não foi possível fazer a cirurgia, marcou para o dia seguinte. Aí, na quinta-feira, dia 24, eu fui, né, todo preparado para fazer a cirurgia. Aí, na cirurgia, irmãos, eu fui para fazer apendicite aguda, e na cirurgia, minha pressão foi para, segundo o médico, foi para 22 por 15, e fui acometido por um infarto. E na hora lá, eles disseram que foi uma correria, e fizeram o cateterismo, e eu sedado, estava com anestesia ainda. E aí fizeram o cateterismo, depois fizeram uma angioplastia, aqui pelo meu braço direito, e colocaram um estende em uma das vias que estavam obstruídas no meu coração. Aquele aparelhinho que abre a veia, uma passagem de sangue. Aí, dali, eu fui para a UTI, e o resultado, irmãos, fiquei seis dias na UTI, e onze dias no hospital. Mas, no dia 23 ainda, quando eu estava, dia 24, perdão, que eu estava internado, eu tinha ligado para o pastor, que foi a pessoa que me veio na cabeça na hora, pedindo oração, e, com certeza, o pastor conversou com os irmãos, né? E, no dia seguinte, irmãos, a minha esposa falou com o pastor, e o pastor foi lá no hospital, e orou, porque havia um desespero na família. E, só uma pausa, que eu, quando era jovem, ainda congregado lá em Prudente, o pastor Padilha, que era o pastor da igreja, ele sempre ensinava a juventude, irmãos, e ele dizia assim, ó, quando você for casado, você manda um convite para a igreja, porque o casamento é um momento de alegria, de júbilo, não é verdade? E ele dizia assim, porque a igreja sabe, que aquela festa que a gente faz lá para 50, 100 pessoas, que pode um pouco mais, faz um pouco mais de gente, todo mundo sabe que aquela festa é com os amigos, os mais chegados, não é verdade? Os mais próximos, da família. Então, só que a igreja precisa ser convidada. e ele dizia assim, porque o dia que você tiver com uma dificuldade na sua vida, você pode trazer o bilhetinho de oração para a igreja, que a igreja vai orar, e o Senhor Jesus vai abençoar. E olha, irmãos, eu tenho feito isso constantemente. E naquele dia, irmãos, o pastor foi lá, orou, e o Senhor Deus nos abençoou. Eu fiquei, seis dias na UTI, e onze dias no hospital. E no dia que, estava aquele processo médico, no dia que o médico, o doutor Eduardo Lara, ele foi me dar alta da cirurgia, da apendicite, porque eu fiquei mais uns três ou quatro dias, ainda depois, com um cardiologista cuidando. Aí o doutor Eduardo Lara me chamou, eu estava com a minha esposa, e ele disse assim, olha, saindo daqui, você passa numa igreja para agradecer. porque, a sua condição foi um milagre. Então, irmãos, e eu estou aqui agradecendo a Deus, e a porta do céu. Olha, irmãos, muitos dos irmãos, muitos dos irmãos foram lá me visitar, e até mesmo na UTI. Mas, olha, eu não queria citar o nome, porque o irmão sabe, que Deus há de te recompensar, de uma maneira preciosa. Deus abençoe os irmãos, de uma maneira maravilhosa. Sou agradecido a Deus, eu não sei se o Senhor Deus, porque eu ainda voltei lá essa semana, para fazer lá, diversos exames de novo, e o médico disse que eu tenho outra veia lesionada. Mas ele disse que vai, me deu bastante remédio, estou tomando nove comprimidos por dia. Mais. Ele disse que vai tratar, e mais para frente vai ver, se vai fazer cateteria, esses negócios de novo, mais para frente. a gente falou, vamos esperar esse momento pós-infarto passar, para depois a gente ver o que vai fazer. E eu estou na dispensação de Deus, na dispensação de Deus. Não sei se o Senhor vai fazer como Ezequias, dá mais 15 anos, ou se fez como Abraão, dá mais 30. Mas eu estou aqui, para servir ao Senhor, agradecer a Deus, junto com os irmãos. Muito obrigado, você que orou, ouvir como que orou. Olha, de coração, obrigado, de coração. De coração mesmo, muito obrigado, porque o Senhor ouviu a oração, da igreja, e eu estou aqui, em nome de Jesus. Obrigado. O que grande és tu, maravilha, fazes tu, não há outra lei de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilha, fazes tu, não há outra lei de ti, não há outro igual a ti, divino de glória. e adora. Rebrantemos nossas mãos, adoraiu-vos ao Senhor, Seguimos de glória e honra Revanquemos nossas mãos e adoremos ao Senhor Hoje canto és tu, maravilha satisfaz Não há outra além de ti Não há outro igual a ti Hoje canto és tu, maravilha satisfaz Não há outra além de ti Não há outro igual a ti Seguimos de glória Glória a Deus Meus amados, nosso irmão Eutímio, ele leu aqui um versículo Esse versículo finaliza dizendo, sede, agradece Louvamos a Deus, por mais esse milagre que o Senhor Deus tem operado aqui em nosso meio Deus sabe o quanto o irmão Eutímio é útil para a obra Eu vou contar Moe Eutímio, ele faz parte dos ideões internacionais E toda quarta-feira até amanhã Moe Eutímio, junto com a sua esposa, estão entregando novos testamentos E na quarta-feira E na quarta-feira pela manhã Ele foi entregar o Novo Testamento Sentindo dores Só depois que entregou o seu Novo Testamento Foi que ele foi para o hospital E quando eu fui visitá-lo, que ele já estava no quarto Eu vi ali em cima da mesinha ali Alguns exemplares deste daqui Que é o Novo Testamento, que se entrega nos hospitais Ele está me dizendo aqui Pastor, quando eu estive internado, entreguei 74 no Novo Testamento Eu quero crer que Deus o levou para o hospital Porque tinha alguém ali que precisava receber a palavra O Eutímio, ele é precioso Não só nessa obra que ele faz Mas no trabalho que ele faz para a igreja Deus sabe o quanto ele é útil para aqui o nosso setor e para a igreja Porque não dizer para todos nós, para a sua família e especial para mim É um companheiro que tem muito nos ajudado Mas eu quero convidar, quero convidar a todos Para nessa oração Nós não vamos pedir Agora nós vamos agradecer Amém E ninguém melhor que o pastor Valdir Pará Que está fazendo as coisas Eu saúdo a minha igreja com a paz do Senhor Amém Também quero dizer que Mãe, o tiro é do nosso coração E quando eu passei ali na UTI Ele falou Você aqui, rapaz Com o problema, você está em casa No hospital, você está aqui Eu falei, ah Meu Deus que curou lá, cura aqui também Ele estava presente Amém 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 Nós choramos junto ali, oramos Amém Amém E o tiro distribuiu Eu também Lá em Barretos Distribuímos também Glória Para a honra e glória do nome de Jesus Amém 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 Calma Pedir, pedir Dar-se-vos a Nós estamos aqui agradecendo Porque o Senhor é bom E a sua bondade dura para sempre Levante o seu louco e agradeça Senhor nosso Deus, nosso Pai Nós te louvamos, Senhor De todo o nosso coração Amém Nós não temos palavras, Senhor Para expressar a nossa gratidão Para dizer, Senhor Que Tu és grande Que Tu és maravilhoso que tu és santo, que tu és soberano, que toda honra, toda glória pertence a ti, nos céus e na terra, todo domínio é teu, ainda Senhor nós nos turbamos, e entendemos a tua soberania, que tu és maior do que tudo, ó Senhor, céus e terra passarão, mas a tua palavra permanece, céus e terra, tu continua curando, tu continua dando vitória, tu continua abençoando, tu continua resgatando, a última palavra é cura, ninguém pode, ninguém pode impedir, o agir teu, agir do Deus, ninguém opera, ninguém manifesta, porque tu és maior do que tudo, ó Senhor, nós nos turbamos, nós nos adoramos, pelo século do século, a tua grandeza, o teu grande amor, o tua grande benignidade para conosco, ó Senhor, fica com cada um, e nós te agradecemos pelo amor eu te digo, nós te louvamos Senhor, porque tu és soberano, e a última palavra é tua ainda, no nome precioso de Jesus, tão grande, tão grande és tu, tão grande és tu, e soberano, ó Senhor, maravilhoso és tu, entre todos os homens, não há homem como tu, não há Deus como tu, não há ninguém como tu, tu podes, tu faz, tu age, tu manifesta, tu derrama, tu, Senhor, é aquele que controla, é que controla as ações, controla o fim, controla, Senhor, no coração, controla, Senhor, na nossa pulsação, controla, Senhor, na nossa pulsão, controla, Senhor, na nossa pressão, tudo está debaixo do teu controle, nada, Senhor, sai da tua direção, nenhum fio de cabelo cai, sem a tua permissão, e nós estamos aqui, Senhor, te agradecendo, porque não há momento maior, não há sublime e maior amor, do que te agradecer, Senhor, pelo que tu fez por mim, que tu fez por cada um de nós, ó Senhor, tu és o mestre, tu és aquele excelente, que tudo faz, em prol daqueles que o pedem, em prol daqueles que o clamam, em prol daqueles que o buscam, ó Senhor, nós somos grato, de todo o nosso granação, mais grato a ti serei, mais grato a ti serei, mais grato a ti serei, porque tu és fiel, e a sua palavra permanece, que Deus os abençoe, no nome de Jesus.